Pessoal, eu trabalho instalando o sistema solar fotovoltaico, a famosa placa solar. Já ajudei mais de 8 mil pessoas a se qualificarem para também trabalhar instalando energia solar. Na descrição desse vídeo aqui embaixo, eu vou deixar um link com mais informações para você que também deseja trabalhar com energia solar. Olá, eu sou Alex Lima, professor de eletrônica, e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso treinamento de eletrônica básica. Nós estamos chegando à nossa quinta aula, e nessa quinta aula nós vamos estar aprendendo a usar, a utilizar esse equipamento que é o multímetro, ou multiteste, ou omiter. Esse equipamento aqui é indispensável para um técnico eletrônica, ou para qualquer pessoa que queira fazer os testes nos seus equipamentos, nos seus circuitos, fazer as medições de tensões, de voltagem, e todo o seu circuito vai depender dessa ferramenta. Na aula anterior, na aula 4, nós falamos sobre as ferramentas básicas, e dentre essas ferramentas, essa daqui se destaca, que é um equipamento de medição. Você vai precisar de ter o conhecimento desse instrumento, para você estar elaborando os seus projetos, concluindo os seus projetos, analisando o circuito. Então, é de sua importância termos uma aula particular, uma aula especial com esse equipamento. Seria interessante que você, caso não tenha adquirido a nossa apostila, que você esteja conseguindo essa apostila, vai aparecer um link aqui em algum lugar no vídeo, e você vai estar conseguindo adquirir essa apostila, que vem com todas essas informações. São inúmeras informações, como você vê aqui na escala. Então, você não vai decorar essas informações todas de cabeça. Então, é importante que você tenha a apostila, pois a apostila vai ficar à sua disposição na sua bancada. No momento de dúvida, você vai poder abrir e analisar e tirar a sua dúvida, ok? Nós vamos ter um entendimento aqui, vai ser bem claro a maneira em que eu vou explicar. Mas se você adquirir essa apostila, todo o nosso treinamento está baseado nessa apostila, e seria muito bom que você utilizasse ela para acompanhar o nosso treinamento, tá bom? Então, nós vamos partir agora aqui para a bancada, para que possamos conhecer, entender e utilizar o multímetro. Bem, já estamos aqui com o nosso multímetro posicionado na bancada, ok? Eu vou aqui estar rapidamente mostrando todas as informações. A imagem está perfeita, ok? Olha só. O multímetro, ele encontra-se com o seu botão de escala na posição OFF, ou seja, ele nesse momento está desligado. Esse equipamento aqui, ele trabalha no seu interior com uma bateria. Ele tem uma bateria aqui que vai fazer o circuito interno funcionar. Esse multímetro é um multímetro digital. Eu acho que não temos necessidade de trazer aqui o multímetro analógico, que seria aquele multímetro que usa o ponteiro, ok? Eu acho que, tudo bem, esse multímetro com ponteiro pode ser que para algum projeto específico, ele seja, de repente, preferencial. Mas, na maioria dos projetos hoje, esse multímetro digital é mais preciso, por sinal, ok? Então, nós não temos necessidade de aprendermos um multímetro analógico. Vamos estar completamente, todo o nosso foco no multímetro digital. Então, vamos lá. Ele está aqui na posição OFF. Então, observe bem que toda a escala, ele tem a demarcação, como vocês estão vendo aqui, olha. Ok? Então, ele está demarcado. Então, aqui eu sei que é um tipo de escala. O OFF, que está em vermelho aqui, está marcado em vermelho. Deixa eu aproximar, para que você possa, de repente, estar tendo um visual melhor. Então, aqui, nessa demarcada aqui, ele está desligado. Ok? Aqui nós temos, então, uma outra escala. Está demarcada, como vocês estão vendo aqui. Então, não tem como você não entender. E toda a demarcação vem dizendo o que é, por exemplo, DCV, ACV, DCA. Vem demarcado aqui em verde. Então, você sabe que aqui dentro é uma escala. É uma função. Aqui em vermelho, observem, ele pega desde o encaixe, aqui, olha, o encaixe, onde pegará a ponteira. E ele tem aqui em vermelho, com a marcação 10A. Tem aqui HF. Ok? Está aqui demarcado também. Que seria, no caso, a escala para medir os transistores. Está interligado. Observe que ele é demarcado. Não tem como você se enrolar. Olha, observe, ele vem puxando aqui. Encaixa aqui no HFE. Ok? Então, eu sei que essa escala aqui está atrelada ao meu sistema de medir transistores. Em seguida, eu tenho aqui a demarcação, como vocês estão vendo, olha, vermelha, o meu diodo. Ok? E aqui, eu tenho a demarcação em verde, que está cobrindo aqui, que vem até aqui, uma escala para resistência. Como você pode ver aqui, está a letra ômega, a última letra do alfabeto grego, que representa a grandeza da resistência. Então, bem explicado, bem visto isso. Não tem como a gente estar errando. Ok? Não tem como errar. Se eu posicionar ele aqui, olha, com licença, se eu posicionar aqui, eu já estou preparado para estar medindo D. Nós estudamos na nossa segunda aula as diferenças das correntes. Então, nós temos aqui OFF, um tipo de corrente, OFF, outro tipo de corrente. Ok? Então, vamos lá. O que é DC? Nós entendemos que é do inglês. No caso aqui, está todo o inglês. Então, o DC é corrente contínua. Ok? Corrente contínua. Eu tenho aqui uma escala de 1.000 volts, 200 volts, 20 volts, 2.000 miliampéres, milivolts, perdão, 200 milivolts. Então, a escala mínima, 200 milivolts, que seria 0,2 volts. Ok? Então, vamos lá. Se eu for fazer uma medição, eu tenho que ter noção do que... Por exemplo, eu não conheço, eu não sei a bateria de carro, que é a corrente contínua. Então, eu não sei se ela é a bateria de 12 volts ou se é de 24. Então, eu não vou poder botar na escala de 20, que se for de 24, pode danificar o meu equipamento, o meu multímetro. Então, eu vou botar na escala de 200, porque se for de 24, 200 vai suportar perfeitamente. Se for uma corrente, uma força ainda maior, uma tensão maior, aí eu poderia ter que colocar na escala de 1.000, pois não conheço. Quando você for mudar, você sempre zere, bota no OFF e mude. Se você for medir AC, do inglês, seria CA, corrente alternada. Ok? Então, a corrente alternada, eu tenho duas escalas. 750 volts, está dentro da nossa demarcação, e 200 volts. Se eu mudar para cá, eu já mudo para outra demarcação, que já seria a amperagem. Está ok? Então, vamos lá. 200 volts, corrente alternada, 750. Se eu for medir na minha tomada, eu tenho que tomar cuidado. Eu não sei se a minha tomada é 110 ou 220. Se eu tiver certeza que é 110, eu vou colocar na minha escala de 200, e aí vai funcionar. Eu vou medir perfeitamente. Mas se eu não tiver certeza se é 110, se a minha tomada for 220, eu vou colocar aqui em uma tensão inferior, eu vou danificar o equipamento, o meu multímetro. Então, como eu não sei qual é a minha tensão, então eu vou botar logo em uma escala mais alta, 750, e aí eu vou estar descobrindo qual é a minha tensão. Ok? Então, vamos lá. Então, aqui, olha, off, e aqui eu tenho corrente contínua. Ok? Então, aqui eu tenho corrente alternada, porque está especificado aqui, olha, AC. E aqui, DC. Ok? E o que é DCA? DC é corrente contínua. Ok? Então, eu tenho aqui a medição de amperagem para corrente contínua. Essa escala aqui, dificilmente nós vamos estar utilizando nos nossos projetos. Aqui, geralmente, quem usa som eletricista de automóveis, para poder medir a tensão, o consumo de uma lâmpada, o consumo de um determinado aparelho, eles vão usar essa escala aqui, que varia de 200 microampere até 200 miliampere. Então, geralmente, essa escala aqui vai ser utilizada por uma pessoa que trabalhe com o equipamento de corrente contínua. Ok? Quem trabalha com corrente contínua, que geralmente são os eletricistas de automóveis. Ok? Vai medir aí a amperagem de até 20 ampere, ou melhor, 20 miliampere. Ok? Que seria aqui embaixo. Então, eu tenho aqui 10 ampere. Eu vou estar medindo aqui a amperagem de um aparelho, que vai ser ligado em série com um aparelho, de até 10 ampere, como vocês estão vendo aqui. É até 10 ampere. E aqui embaixo, eu tenho aqui a medição para o transistor. Essa opção aqui, eu vou deixar para quando nós formos estar estudando na aula de transistor. Nós vamos estar aprendendo e entendendo o funcionamento de um transistor e vamos aprender aqui no multímetro a medi-lo. Ok? Então, eu vou deixar essa parte aqui para a nossa aula de transistores. Nós vamos estar fazendo um teste com transistores aqui. Então, essa parte aqui, que está aqui com esse soquete amarelo, ele está demarcado. Observe. Ele vem com a demarcação dele aqui e encaixa aqui. Porque existem transistores que não vão encaixar aqui. Então, eu vou ter que botar nessa escala para eu poder estar usando o meu manualzinho, as minhas ponteiras aqui. Então, eu posso usar nas ponteiras ou eu posso usar aqui diretamente. Tá ok? Vamos lá. Então, eu tenho também aqui o teste para diodo. Esse símbolo aqui que vocês estão vendo é o símbolo de um diodo. Vai ter uma aula que nós vamos estar falando sobre os diodos. Tá bom? Então, nós vamos estar aqui fazendo o teste com diodo, que é bem simples. Essa escala aqui de diodo, eu também posso fazer teste de continuidade. Ou seja, eu posso estar usando essa escala aqui com as minhas ponteiras encaixadas. Eu posso estar usando para testar, para ver se um fio está partido. Se uma trilha em uma placa, como por exemplo aqui, olha. Eu posso, de repente, estar em dúvida se aqui nesse ponto aqui, a trilha partiu. Então, eu não estaria passando corrente. Então, eu posso usar a escala de diodo para poder fazer teste de continuidade. Tá? Então, tá. E aqui chegou o nosso omímetro. Ou seja, o nosso medidor de resistência. Tá? Isso aqui nós vamos também ter uma aula em especial sobre resistores. Nós vamos usar essa escala aqui para fazer as medições dos nossos resistores. Tá ok? Então, olha só. Com essa escala aqui, assim como a de diodo aqui, eu posso também usar essa aqui para continuidade. Tá? Mas a principal função é medir a resistência. Tá? Eu vou estar deixando ele aqui. Eu vou estar fazendo agora alguns testes para a gente entender. Vamos lá. Primeira coisa que nós vamos ter que conhecer. Esse, ele tem três pinos. O pino com, de comum, como vocês estão vendo aqui, comum, seria o aterramento, olha. O negativo. Tá? Então, é o pininho, é o pininho preto que vai entrar no comum. Então, eu vou colocá-lo aqui. E nós temos em seguida o próximo pino, que seria, olha a demarcação dele aqui, voltagem. Tem aqui o ômegazinho do lado, tá? Que é resistência e miliamperagem. Então, nesses três pontos aqui, eu vou medir. Quando eu encaixar ele aqui, tá? Como está nessas duas posições, eu vou estar apto a medir corrente contínua, corrente alternada, as minhas resistências, com o meu ômímetro e a minha miliamperagem de corrente contínua. Ok? Então, nessa posição que aqui está, como já está indicado aqui, eu vou medir as voltagens contínua e alternada, né? Meu voltímetro, o meu ômímetro, tá ok? E o meu amperímetro, que está aqui, tá? Meu miliamperímetro. Então, nessa posição aqui, que vai ser a mais comum, ao qual nós iremos utilizar. É essa posição que nós estamos aqui. Quando eu for usar, caso eu venha a usar, como por exemplo, um eletricista de carro, ele vai medir a amperagem, o consumo de um determinado equipamento, ele vai ter que mudar para cá, porque aí a escala muda, a posição muda. Porque os ponteiros, quando você for fazer um teste de amperagem, você vai ligar em série, ok? Você não vai medir nos pontos em paralelo, mas sim em série. Então, nesse caso aqui, dificilmente nós vamos estar utilizando, mas nós vamos fazer testes aqui na bancada também, para poder entendermos como funciona isso. Então, eu quero fazer o meu primeiro teste, que seria medir tensão de corrente contínua. Ou seja, corrente contínua, como nós aprendemos na segunda aula, seria a corrente que é proveniente de bateria, bateria de carro e etc. Então, eu tenho aqui uma bateria de corrente contínua, ok? Uma bateria dessa que você encontra já é uma bateria recarregável, da Philips. Nós vamos testar aqui agora. Então, eu não sei qual é a tensão, tá? Pelo tamanho dela, ela não deve passar de 12 volts, acho que não chega nem a 6 volts essa aqui. Mas, por via da dúvida, eu vou botar aqui na escala de 200 e vamos ver quanto que ele vai medir. Vamos lá? Positivo no vermelho, negativo e negativo no preto. Vamos lá? 1,9 volts. Então, significa que eu posso baixar aqui para 20 volts, ok? Vamos lá? 1,9 volts. 1,90 volts. Essa bateria, eu não sei de qual é. Vamos ver se tem alguma especificação aqui. Ela está aqui informando para a gente que ela é... Não tem nenhuma anotação. Bem, mas no entanto, eu não sei se ela está descarregada ou não. Ela está medindo apenas 9,1,9 volts. Já caiu, olha. Já caiu. Então, aqui eu vou medir. Eu posso baixar um pouquinho mais, porque aqui eu tenho 20 mil e 200 mil. Olha. 1,37. Aumentou aqui a minha escala. Automaticamente aumenta as casas numéricas. Então, eu tenho aqui 1,... Deixa eu posicionar bem aqui. Se eu inverter aqui, vai dar como negativo. Vamos fazer um teste, olha. Ele marca tanto no positivo quanto negativo. Vai dar negativo. Menos 1,40. Isso. Porque eu inverti. Botei o vermelho no preto. O preto no vermelho. Tá? Beleza. Então, nós conseguimos fazer toda e qualquer medição. Agora, para a corrente alternada... Vamos zerar aqui. Zerei. Para a corrente alternada, eu tenho aqui uma tomada. Olha, como vocês estão vendo. Que está ligada na minha rede. Eu não sei se ela tem 220 ou se ela é 110. Tá? Como eu não sei, eu vou botar em 750 logo e vou fazer. Corrente alternada, ela não tem polaridade. Então, se eu colocar as ponteiras em qualquer lado aqui, olha. No encaixe aqui. Deixa eu posicionar aqui bem. Olha, vamos posicionar aqui e vamos medir. Vamos lá. Um total de 124 volts. Ou seja, essa aqui seria uma tomada de 110 volts. Tá ok? Então, eu posso baixar a minha escala para 110 aqui, olha. Pronto. Para 200 volts. Quer dizer... Então, eu tenho certeza que não vai queimar, olha. Aumentou mais uma casa decimal. 124, 123. Ele tem mais precisão. Qual é a importância de você sempre estar próximo do que você quer medir? Porque ele vai ter mais precisão. Tá? Observe que ele vai ficar variando, olha. 42, 40, 41. Se eu subir para o 700, essa variação reduz, olha. Ela travou. 123, 124. Então, para mim ter uma precisão maior, eu tenho que me aproximar ao máximo da minha tensão. Se é 127 na minha tomada, então eu vou botar aqui na escala 200 e vou estar medindo, olha. Ok? Então, eu tenho uma precisão maior. Eu vou ver a variação da corrente. 7, 6, 5, 6, 7. Então, ela vai variar porque eu estou em uma escala próxima. Eu vou ter uma precisão maior. Ok? Então, aqui nós vimos os dois testes. Vamos zerar. E nós vamos fazer o teste agora de continuidade. Então, eu vou botar no meu diodo. Então, nós vamos estar fazendo, então, a medição aqui do diodo. Como vocês estão vendo aqui, a escala diodo. Nós estamos aqui na escala do diodo. A escala do diodo, você vai testar um diodo, como esse que está aqui, olha. Na minha mão, aqui na minha ponteira. Você vai testar diodos e vai fazer teste de continuidade. Vamos fazer um teste no diodo aqui. Deixa eu tentar posicionar aqui, por causa da luz do sol. Olha, eu vou tentar levantar um pouquinho, para a gente ter uma visão melhor do resultado. Então, vamos lá. O diodo, nós vamos estudar ele em uma das aulas futuras. Numa dessas 20 aulas, uma exclusiva com diodo. Nós vamos, para adiantar, eu posso dizer que o diodo funciona. Um lado, ele dá sinal, como já está dando, olha. Um lado, ele libera, ou seja, teve passagem de corrente, ok? Ele tem uma resistência, está marcando ali 630, tá? Cada diodo tem ali um silício, é um semicondutor. Cada um vai dar uma variação aí no seu valor. E se eu inverter a posição aqui, olha, como vocês estão vendo, eu estou invertendo. Ele não pode passar, ok? Não passou, está lá, zerado, não mexeu. Ali, um, está mostrando um ali, não mexeu, olha. Por quê? Porque essa é uma das funções do diodo. Um lado, ele deixa passar, o outro lado, ele não deixa passar. Vamos testar aqui agora, vamos ver se ele vai deixar passar. Pronto, passou. Esse diodo está bom, tá? Então, aqui nós vamos testar diodos, tá? E vamos fazer teste também de continuidade. Vamos lá. Isso aqui é um LED, como vocês estão vendo aqui, olha, um LED, tá? Um LED, nada mais que um diodo emissor de luz, tá? Que tem catodo e anodo. Eu vou colocar aqui, vai acontecer a mesma coisa. Um lado, não vai acontecer nada. Ele vai ficar zerado, ó. Zerado, ó. Nada. Não dá. Olha o multímetro, nada. Se eu inverter a polaridade, ele vai até acender. E vai... Ok? Esse LED, lógico, ele acendeu, está bom, tá? Porque um lado ele deixa passar, no outro lado ele não deixa passar, tá? Ele tem o catodo e o anodo. Algumas pessoas chamam de positivo e negativo, mas na verdade é catodo e anodo. Então, ele testa diodo. E eu posso fazer teste de continuidade, como por exemplo, continuidade. Eu quero saber se esse fio que aqui está, na minha mão, eu quero saber se ele está rompido, está partido. Ele vai ter que zerar, tá? Porque não tem resistência. Ok? Vamos lá. Vamos fechar aqui o circuito aqui. Ele vai ter que zerar. Ele vai ter que mostrar ali 0, 3, aí... Então, o fio não está partido. Como por quê? A corrente continua. Alguns de multímetro, ele emite um sinal, um bip. Pip, pip, pip. E ele vai dizer que está funcionando. Ou seja, não está rompido. Houve continuidade. Ele dá um bip sonoro, que nós chamamos de injetor de sinal. Aí, beleza. Eu posso testar o que eu quiser. Eu quero saber se está passando corrente. Se, por exemplo, essa plaquinha aqui, olha, que está aqui. Vamos botar aqui mais para baixo um pouquinho para a gente entender. Eu quero saber, olha, aqui nesse ponto, ele vem, olha, a trilha. Observe a trilha. Ela vem. Agora está dando para ver. Esse ponto aqui, nessa ilha, porque o nome disso aqui é uma ilha, onde pega as soldas, se chama ilha. Nós vamos ter um treinamento de soldagem, nós vamos entender isso, tá? Então, aqui pega um ponto. Ela vem seguindo. Ela pega aqui. Tem que dar sinal, olha. Beleza. Esse aqui não pode dar, porque não está interligado. Mas esse aqui, acompanhando o circuito, ele tem que dar sinal. Beleza. Deu sinal. O mesmo, a mesma trilha, ela percorre. Ela vai bater aqui também, olha. Beleza. Está dando sinal. Então, com essa ferramenta, eu vou fazer um teste no meu circuito. Eu vou descobrir se tem trilha na minha placa partida. Se uma solda está bem feita, se está com mau contato, através da escala aqui do diodo. Tá? Muito simples. Muito legal. Acho que é uma ferramenta indispensável para as nossas experimentações aí. Vamos lá. Agora, para a gente encerrar o nosso vídeo. Vamos lá. Omímetro. Teste de resistência. Então, eu tenho aqui na minha mão um resistor, que é um negocinho tão pequenininho, gente. Mas eu vou posicionar ele aqui na bancada, numa posição que a gente consiga ver. Deixa eu posicionar aqui bem. E trabalhar. Vamos botar aqui do outro lado, para a minha mão não pegar na frente. Vou botar aqui. Aqui está mais limpo. Aqui. Então, vamos lá. Eu não sei de quanto é esse resistor. Então, eu vou botar na minha escala. Eu botei aqui com 200 ohms. Ou melhor, 2000 ohms, que é 2000K. 2000 ohms, 2000K. 200 ohms. 2000 ohms, 2K. 20K. 200K. E aqui, 2000K. Ok? Então, eu não sei de quanto é. Aliás, na aula que nós vamos estudar resistência, observe, deixa eu tentar aproximar aqui, que ele tem cores, olha. Ele tem aqui marrom, ele tem violeta. Essas cores aqui, nós vamos aprender a ler o valor de um resistor através das cores. Mas, o meu ohmímetro aqui, no meu aparelho, vai me dizer qual é. Vamos começar a fazer o teste. Vamos ver se essa escala aqui de 200. Então, testando aqui na nossa escala de resistência, eu botei aqui posicionado em 200, 2.000 ohms. Ou seja, 2K, 2.000 ohms. Eu não sei quanto que é esse resistor. Vamos ver quanto vai marcar aqui para a gente na nossa tela. 47 ohms, né? Uma tolerância, 46,5. Mas, certamente, esse aqui é de 470 ohms. Ou seja, 4,7K. Ok? Então, aqui nós vamos estar utilizando de acordo com a minha resistência. O certo é eu identificá-lo aqui pelas cores. Aqui tem as faixas coloridas. E, através dessas faixas coloridas, nós vamos aprender, através de uma tabela de cores, a fazer a leitura. Esse aqui é de 4,7K. Se fosse de 1K, eu poderia botar nessa escala, porque eu tenho 2K. 2.000. Se fosse de 1.000, eu teria isso. Ok? Então, é basicamente isso aqui. O nosso multímetro. Nós vamos usar dessa forma. Eu vou deixar aqui o teste de transistores para a aula de transistores. Ok? Então, essa é a funcionalidade básica. E a forma básica que nós vamos estar utilizando o nosso medidor aqui. O nosso multímetro. Ok? Então, meu querido, até a próxima aula. É que você venha estar adquirindo a apostila para poder estar participando desse treinamento. Acompanhando, lógico, com todas as informações que estão contidas na nossa apostila. Ok? Fica, então, aí um abraço. Muito obrigado por você estar participando. Até o nosso próximo vídeo aula. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.